Olá rapaziada, tudo bem? Daqui fala o Big Mac E estamos de volta para mais um vídeo De Minecraft com o Big Mac Em Hardcore E hoje Vamos continuar a busca pelos lobos Visto que isso é um dos nossos achievements Tenho andado por aqui a correr Encontrei uma data de coelhos Uma data deles mesmo Infelizmente não encontrei nenhum lobo Mas eu estava aqui e encontrei um deserto novo E pensei Isto pode ser interessante E não é que é mesmo Está ali também uma vila Portanto estamos também aqui ao pé de uns splints A ver se arranjamos um cavalo Pois é, oh my god yes Vamos também fazer isso do cavalo Perfeito, perfeito Era haver aqui uma Uma armadura de diamante Isso é que era perfeito Ok Isso é que seria perfeito Nice Ok Oh my god no primeiro chest Oh my god Oh my god Isto é tão bom Ai tanto gold Se isto fosse ultra hardcore Oh yes Oh yes Oh my god Isto é tão bom Queremos deixar isto aqui Pronto, também ando a recolher flores Ah, eu já não preciso achar Eu levo Just in case Por exemplo Lily pet Também é uma flor Pois é pessoal Ok, bones Bones Vou deixar para trás isto Vamos lá sair daqui Oh, isto foi tanta sorte Junta Oh my god Parece quase que é fake Oh my god Ok, vamos agora então ali à vila Já agora, já que estamos aqui Por ser um ver um creeper Talvez vamos aqui Talvez arranjar cavalos E dá para ver tão longe Isto é tão fixe Será que há mais cenas para ali Provavelmente sim Mas agora já cumprimos o objetivo Já temos duas name tags Para os cães Já temos armadura De diamante Ah, por acaso podia substituir Já vamos deitar isto para fora Agora só precisamos de encontrar aqui um cavalinho E fazemos o achievement do Lootcraft Exatamente Isto aqui Vou só tirar as coordenadas E vamos ver se tem ferreiro Vamos ver se tem ferreiro Obviamente que não tem É, pá, vocês são mesmo Ah, tem, tem Oh my god Vamos lá aqui dentro ver Uma name tag da abajé É que nada mesmo Epá, nem vale a pena levar isto Se é só espaço de inventário a gastar Eia, que treta Bem, olha Podíamos ver as trocas É verdade Vamos ver as trocas Talvez haja alguma coisa de jeito Isto vem logo com Vem logo com duas agora Há uma nova feature Por acaso assim é bem melhor Aí vem logo com três esta Cookedfish Nada especial Até agora Nós já tínhamos visto Isto é muito parecido Isto também Por acaso podia arranjar aqui esmeraldas Mas não Mas não preciso de esmeraldas propriamente Whatever, ok Se precisarmos de fazer trocas Está ali Vamos então agora Tentar encontrar aqui um cavalo Acredito que haja, não é? Quer dizer, um plains Não me digas que não há Ah, não há cavalos neste plains Olha aqui esta Bem, sendo assim Acho que vou já para a floresta Já vou já para a floresta Ainda entrou-se cama Isto é tão mal Eu vou aqui para a floresta E tentar encontrar cães Pronto E se vir mais algum plains Eu volto Pois talvez conseguimos Cavalo, não é? Basicamente é isso Agora até as ovelhas dão comida Oh, flores Ah Ah Um burro dava tanto jeito agora Para poder carregar cenas Temo Ok, vamos tirar estas as coordenadas I guess Ok, exatamente Vamos fazer isto Pronto Vamos conseguir acabar o achievement Das flores Oh yeah Se bem que este bioma é super longe da minha Da minha base mesmo Nós estamos mesmo muito longe da base Mas pronto Eu vou tentar encontrar um lobo Tentar encontrar Talvez um cavalo E voltamos Daqui a nada Até já pessoal Pessoal Acabei de passar a noite toda A caçar slimes Aqui neste pantano gigante E conseguimos 32 slimes Oh yeah Oh no Isso foi engraçado E pronto Está aqui outro plane Está aqui outro plane Se bem que aqui é muito pequenino Sim, aqui é muito pequeno Não vejo cavalos aqui Portanto Vamos até ali Ver o que é cá na vila Por acaso Estamos a ter um bocado de sorte nisso Por acaso Nesta série Já encontramos tanta vila Tanta vila E tanto templo Nesse aspecto Olha Temos tido muita sorte E temos aqui mesmo Um ferreiro Mesmo aqui Deixa cá ver Olha o obsidian Leve isto Leve a saddle É melhor levar a saddle Leve a saddle Leve a saddle Sem dúvida E levo o obsidian Visto que eu não tenho Não tenho picareta de diamante Portanto Todo o obsidian vai dar jeito Incluindo os livros Também vão dar jeito Para eu fazer encantamentos OP Convém ter livros bons Agora O que é que ditamos fora Agora Também tenho andado A cansar Endermans À noite Isso também Também tenho feito Ok Caso esqueci-me dos livros Na outra Na outra vila Ok Paciência Fortune 2 Ei lá Ok Vamos fazer assim O que é que tu queres O que é que tu queres Ouro Ei lá Este ainda é grandinho Ok Tudo bem Tudo bem Vamos então ver se há aqui Cavalinhos Burrinho Para eu poder carregar mais coisas Não Não parece pessoal Não parece Parece que estamos com azar Um burro seria ainda melhor Se bem que eu prefiro um cavalo Pronto Para fazer o O achievement Tem de ser um cavalo Só que Um burro dá jeito para Para carregar coisas Não é Agora eu não estou a ver nada Ok pá ali é mais floresta E pá aqui não é nada Pois Acho que vamos continuar agora nesta direção Tentar encontrar alguns lobinhos E há Eu acho que tem de haver lobos Tem de haver lobos Quanto Ok Temos 24 Quanto conseguir também um stack de De ovelha Mata-me Bocato estranho Dizer isso Quanto conseguir um stack de ovelha Também paro De matá-las Olha Oi Se calhar é melhor até andar pelo chão E há Vamos andar pelo chão É mais fácil de ver lobos E assim Mas pronto Acho que Vou ter mesmo que dar mais um corte Não é Propriamente aquilo que eu queria Visto que é fixe estar aqui a explorar Podia se calhar fazer uma cama Visto que já não preciso de andar à noite Pronto Ah Só se for para caçar endermans Não 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 Ok Eu vou continuar sem cama É mais um espaço no inventário que se gasta Não Não vale a pena Portanto Será que és tu? Será que és tu coelho? És tu coelho? Oh my god Não é Não é Não é Ok Estive a ver imagens dele outra vez Do coelho assassino E tem os olhos membo e vermelhos Portanto É fácil de ver Será que és tu? Não Não tens os coelhos E se fosse ele já me tinha atacado Mas ok Eu vou então dar mais um cortezinho E volto já Pessoal Oh my god Isto demorou demasiado tempo Ok É verdade que ainda está a chover Ou seja Não parece que demorou assim tanto tempo Olha E já andaste a comer Já andaste a comer Anda cá Oh my god Come Come todos os ovos que quiseres Olha Este é laranja Está aqui mais um Tem de haver aqui mais um Está ali mais um Oh my god Toma todos os ovos que quiseres Toma todos os Ok Só precisamos de dois cães Só precisamos de dois cães Ou seja Vão os dois me seguir até casa Estamos a dois mil blocos De casa Está ali mais um Eu vou levar imensos Vou levar todos os que forem precisos E depois olha Temos de nos desfazer de alguns Ok Vós vocês também vêm Oh my god Ok Venham 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 Yey O objetivo de hoje Era os cães E está feito Eu já nem sequer vou procurar por cavalos Se eles aparecerem Apareceram Mas cavalos Eu penso que seja um bocadinho mais fácil Façam bebés Façam bebés Façam bebés Vocês Ok vamos lá Vamos a isto Até temos um bebezinho Oh yes Agora tenho a certeza Que durante o caminho para casa Vou encontrar mais vinte cães Ai mas os cães agora São tão rares pessoal Ai 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 Ok Eles fazem teleporte né Vamos ver Eu acho que eles fazem teleporte Eu acho que eles fazem teleporte Oh no Ou seja Eu vou ter que andar sempre Ah grande treta Olha já perdemos um Ou não Estás aqui meu Oh my god Isto vai ser tão complicado Pronto Ok Eu vou então tentar Com que eles não morram Já venham lá Venham lá Venham lá Sigam-me só Por favor sigam-me Será que fazemos uma lead Sigam-me Sigam-me Isso Isso Vocês vão me seguir certo Já Depois procreamos outra vez Vamos procreando Mas é isso Eu vou então dar mais um cortezinho Vou ver se consigo chegar a casa Só em salvo Com os dois cães Pelo menos Com pelo menos dois cães E já voltamos I guess Ok Até já Acho que já sei porque é que nunca Arranjei cães no Minecraft Passaram-se dez minutos Andei vinte blocos Oh my god Eles ficaram ali parados Imenso tempo Olhar para o chão Porque deviam estar focados no esqueleto Oh my god Isto é tão frustrante Eles simplesmente não queriam saber de mim Ficavam ali olhar para o chão Um deles queria saber de mim O outro não As tantas começam a cavar para baixo Eles caem para ali e perdem vida Lá se foi a minha carne toda Entretanto já perdi um deles Whatever Whatever Vamos lá Vamos lá Oh my god Era bom que eles fizessem Assim em teletransporte Como antes Mas não sei porque isso agora não acontece Mas vá Ao menos agora estão a andar Ao menos agora estão a andar Talvez consiga Talvez consiga dois destes Mas vamos ver Vamos ver Vá lá Afinal eles fazem mesmo teletransporte Vejam 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 Eu acho que sim Eu acho que sim Pelo menos eles têm feito Mas já Eu recomecei a gravar Já aqui estão eles Vejam só todos ali juntinhos Recomecei a gravar Porque encontrei aqui outro Plane Penso que seja um diferente Portanto se encontrarmos um cavalo Isto talvez acelere as cenas Vamos ver Vamos andar Vamos aqui correr um bocadinho Já agora coelhos Coelhos também estou sempre Atento Já venham cá Venham cá Anda cá Já vejam só Já eles fazem teletransporte Nice Ok posso correr à vontade Assim é que eu gosto Sempre em frente Nesta direção Mais ou menos Depois talvez Um bocado para a esquerda Não Não há cavalos aqui também Há coelhos E há flores Mas Nada dos cavalos Ai Ah aparecia Não 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 Ok Não me parece Ai Ai que vocês morrem Ok Mais uma vez Voltamos já Bem Após andar Cerca de mil blocos Assim em direção a casa Já só temos novamente Dois quinzinhos E um bebê Mas temos cavalos Oh yeah Consegui encontrar aqui cavalos Eu estou na dúvida Se os domesticam ou não Mas vamos domesticar Aquele ali preto Espera lá Um deste já com pouca vida Yeah Ok ok E estes ainda não podem comer Portanto Yeah Acho que vamos tentar Fazer isto Tentar aqui Fazer um achievement Que é o do Vamos ver Ah é o do Lootcraft Exatamente E depois Dar o nome Da dois cães Do Simão Pedrosa Oh yeah Não caiam aí Não caiam aí Oh my god Estes cães São tão complicados Mas vamos lá Ah ok Tenho que domesticar Primeiro Não é Ok Vamos ver Não Eu só estou na dúvida É se depois os cães Me seguem Isso é que eu gostava Que eles fizessem Yeah Acho que sim Acho que sim Ah lá Domestica A probabilidade já deve estar alta De eu conseguir domesticar Vou conseguir Conseguir Não Ela Isto é complicado Olha Consegui Consegui Yeah Acho que sim Acho que sim Exatamente Portanto vamos fazer agora o achievement E tum E tum Yay Achievement Simão Não Lootcraft Está feito Domesticar E equipar um cavalo Com armadura diamante Vamos então continuar Para casa Acho que agora nem sequer vou Vou dar mais cortes Até casa Portanto vemo-nos lá A ver se eu consigo fazer este caminho todo Até já pessoal Oh my god Pessoal Oh my god Finalmente Finalmente Conseguimos Isto foi um Foi muito complicado Eu vou explicar porque Basicamente Isto aqui é um Bioma de neve E vocês querem ver o que é que acontece aos mobs Quando entram na neve Vamos Vamos pôr aqui Um destes cães Ah peraí Ah não Primeiro vamos sentar Senta-te 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 lá Tu também Tu anda cá Vocês vão ver O que é que eu tive de sofrer Pronto Obviamente que eu não sofri tudo Que eu fui esperto E comecei a deitar água aqui em baixo Anda cá Eles começam a saltar E nunca mais se mexem Eu posso vir para aqui Ele vem Só que Demora imenso tempo Portanto eu tive que Pôr água aqui Nestas colinas Arranjar um caminho E vejam só De onde é que eu vim Pois porque eu vim dali Digamos que não foi fácil Mas eu consegui Por acaso foi mesmo ali Daquele caminho ali ao fundo Não sei se conseguem ver Mas pronto Vamos então tratar disto Anda cá Anda cá Já não estás na neve Man Pronto Ele agora já vem bem Né Já Pronto Ok Vamos então Dar os nomes Aos cães Não Eu se calhar até faço isso No próximo episódio Para ter tempo para pensar Eu Se não tivesse de férias Pois é Quando vocês estiverem a ver este vídeo Eu vou estar de férias Mas se eu não estivesse de férias Eu se calhar até vos poderia Sugestões Só que Pronto Visto que vocês Quando estiverem a ver estes vídeos Eu vou estar de férias Não dá propriamente para fazer isso Né Portanto Nós agora temos que ter aqui Algum cuidado Eu Se calhar faço uma lead Já vamos guardar estas coisas todas Espera lá Temos que fazer aqui qualquer coisa Já temos que fazer aqui qualquer coisa também Já isto já se pode abrir Vamos já agora abrir isto Eu tive que tapar isto Porque estava a interferir com as outras cenas de água que eu pus Exatamente Está tudo bem Vamos entrar por aqui Ok Vamos guardar estas coisinhas todas E vamos dizer adeus Isto está a ficar mesmo fixe Oh yes Tão acolhedor Agora Tu para aqui Tu para aqui Temos bastante ouro Flores que eu arranjei na viagem Para aqui Para aqui Exatamente Acho que não arranjei mais nada Pronto Comidas Nice Vamos precisar de muita comida Para a viagem Este item pode ficar aqui Aliás Ah está aqui Ok Temos 6 ender pearls Não sei se isso vai ser suficiente Para encontrar o stronghold Slime balls E com estas slime balls Vamos fazer slime blocks Ai não é assim Oh my god Não me digas que é 9 Por favor não seja 9 Oh my god Ao que pareça o trampolim Não vai ser mesmo nada gigante Pessoal Oh my god 4 slime blocks Oh my god Vai ter que ser Pessoal Vai ter que ser Eu queria fazer um trampolim gigante Mas quer dizer Eu não tenho uma farm de slimes Não é? Vamos já agora Fazer isto Acho que é assim Duas leads Para Prender Ah pá Espera aí Vamos acabar de arrumar as cenas Vamos acabar de arrumar as cenas Já Temos muitas feathers Nice Blocos Não Obsidian está onde? Ok Fica aqui Madeira Fica connosco E livros Que vamos usar Para fazer encantamentos Também ficam ali connosco Ok Vamos aqui a cima E vamos prender O nosso cavalinho Hmm Tengo que pensar no nome para ele Também Hei de fazer isso Vamos só prendê-lo aqui Oi Não Exatamente Aqui Não Oh my god Exatamente Está preso Já temos aqui um cavalo de estimação Vamos usá-lo para ir Ao bioma das flores Arranjá-lo a flores Vamos fazer isso on camera Porque holo Exploração é sempre fixe Pessoal Exploração é sempre fixe Fiz E este Vai ser o nosso trampolim Ai Vamos usar isto para fazer um trampolimzinho Portanto o trampolim vai ser Deste lado Ou seja Vamos ter que fazer Exatamente Ali qualquer coisa E aqui uma plataformazinha Por exemplo Eu faço com stone bricks Com stone bricks é mais fixe Mas eu faço isto no próximo episódio Pessoal Eu espero que vocês tenham gostado E vejo-vos no próximo vídeo Tchau Tchau Tchau